Olá amigos do Degustando Vinhos! Sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos tomar um vinho aqui que eu já tomei alguns outros exemplares dele. O vinho de hoje é o vinho Escudo Rorro Reserva Carmener ano 2018. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito. Lembrando que temos vídeos todas as terças, quartas e sextas às oito da noite. Uma quarta sim, uma quarta não é vinho branco, vinho espumante ou vinho rosê, outros tipos de vinhos que não sejam tintos. Temos também vídeos curtos aos domingos. Tá quase quebrando... Bom, tirei a rolha aqui com uma faca, nem sei como é que ela está, ela está dentro do vinho, não tem problema nenhum. Servi o vinho aí. Aí essas coisas acontecem. Coisas da vida. Bom, o importante é a gente fazer aí o programa e falar sobre o vinho, né? Não tem pedaço de rolha aqui. Bom, vamos falar um pouquinho aí da história do Escudo Rorro Reserva, né? Bom, um vinho que é uma história que dispensa apresentações, tá? que começou em 1853 quando o barão Nathaniel de Rothschild comprou uma propriedade e a chamou de Chateau-Mouton Rothschild. Em 1922, outro barão da mesma família, o Felipe, que tinha apenas 20 anos de idade, a comprou e a administrou nos próximos 65 anos. Em 1924, o vinho começou a ser engarrafado na propriedade, o que foi bastante inovador para a época. Com essa atitude, a vinícola mantinha total controle sobre o vinho produzido e aumentava sua capacidade de armazenamento. Na década de 30, a empresa foi, enfim, fundada oficialmente. Desde então, ouvimos falar dos famosos e deliciosos rótulos da marca elaborados com primor. Em 1988, com a morte do seu pai Felipe, a baranoesa Filippini, que morreu em 2014, assumiu os negócios da família e se tornou a primeira grande dama do vinho. Ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo de tamanho e expressão no mundo vitivinícola e é responsável pelo sucesso de vendas que suas vinícolas têm apresentado nos últimos anos. Dona de um faro único para negócios, a barona uniu-se ao viticultor estadunidense Robert Mondavi para criar um dos mais nobres tintos, que é o Opus Rony, que está entre os melhores do mundo. Vinhaço, algum dia degustarei ele. A empresa também produz rótulos de vinhos no Chile. Em 2003, foi fundada no Vale do Maipo o Baron Felipe de Rothschild que começou a produzir o nosso vinho aqui, Escudo Rojo. Bom, vamos falar de três linhas de vinhos que eles produzem. Primeiramente, o Origine, que eu já degustei aqui, que é 100% Cabernet Salveon, tem uma guarda de 12 meses em Barris de Carvalho, sendo 25% novas e 75% de segundo uso. O nosso, Reserva, são seis versões, Cabernet Salveon, Carmené, Sirrap, Nonoar, Chardonnay e Salveon Blanc. São guardas diferentes dependendo da versão. Dê uma olhada no site deles que é completíssimo, maravilhoso, um dos melhores sites que eu já vi na minha vida de vinhos, tá? Fala todos os anos, todas as safras, só faltou falar de tempo de guarda dos vinhos. O resto, ele fala bastante coisa, é bem completo mesmo. No nosso, tem uma guarda de seis a oito meses em Barris de Carvalho de segundo uso. O álcool desse vinho em garrafa é de 14%. E o Baronesa P, que é um grande vinho deles também, que é um corte de Cabernet Sauveon, Petit Verdot, Carmené, Sirra e Cabernet Franc. Não fala as proporções no site, mas fala que o Cabernet Sauveon é a maioria. Tem uma guarda de 14 meses em Barris de Carvalho, sendo 65% novas e 35% de segundo uso. Notas de prova do enólogo. Cor, vermelho-púrpura, vou tirar aqui esse negócio, mas não vou encostar. Vermelho-púrpura com tons violetas. Daqui a pouco eu vejo e falo. Aromas de intensidade elevada e frutada com notas de frutos silvestres misturadas com notas de especiarias como pimenta rosa, louro, alecrim, trufas negras e aromas sutis de grãos de café torrados provenientes do seu envelhecimento em Barris de Carvalho francês. Bem legal essa descrição bem completa, né? Na boca apresenta um ataque excepcional com boa estrutura e concentração e acidez equilibradas. com taninos muito redondos, sedosos e finos que oferecem uma sensação aveludada na boca. O paladar revela aromas intensos de frutas pretas e amoras juntamente com atraentes notas de pimenta preta e café moca que se transformam em um final longo poderoso e complexo típico do Carmener do Vale do Colchágua. Bem legal essa descrição. Harmonização bem interessante também empanadas de confit de pato frango com páprica e quinoa aromatizada wok de carne temperada e legumes perdiz com cogumelos então uma grande gama e o difícil é arrumar esses ingredientes alguns o confit de pato a perdiz não é tão fácil de achar não mas se conseguirem vai ser muito legal perdiz codorna bem parecido um sabor bem similar daria super certo e codorna é fácil de achar em grandes redes de supermercado potencial de guarda não fala no site eu creio que para provavelmente 7, 8 anos ele aguenta bem notas de especialistas esse ano esse vinho dessa uva teve nota 92 do Jamie Suckling 90 do Guia Descochados e 90 do Tim Atkin notas boas mas nada de muito impressionante não é um vinho caro tá gente preço desse vinho no Brasil de 100 eu vi hoje estamos em setembro de 2024 de 133 a 210 reais preço dele no Chile 56 reais que dá 9 mil pesos chilenos na cotação de hoje eu não acho ele tão absurdo no Brasil não esse de 133 daria para comprar para conhecer um vinho dessa família que é bem legal eu paguei 55 reais no Lutifree aqui em Foz do Iguaçu eu acho que foi um preço bem justo foi mais ou menos o preço do Chile eu vou fazer a minha descrição do vídeo vou dar as minhas impressões do vinho dar as minhas impressões e aí darei uma nota para ele a rolha dele não tinha falado naquela hora é uma rolha de cortiça inteira mas não é tão dura não é tanta qualidade assim tanto é que ela se esfacelou e já estava guardada aqui em casa há vários e vários dias não estava mais de mês mas vários dias já era para ela ressecou não era para ressecar tanto bom vamos ver primeiramente a cor dele olha um vermelho rubim intenso mas já tem um halo aqui é atijolado mais claro um pouco é uma cor bonita mas é uma cor que a gente já vê envelhecimento no vinho vamos ver o aroma dele em repouso olha um aroma legal mas um aroma já que mostra vários aromas terciários nele como tem um aroma tipo de vinho madeira vinho do porto uma coisa de resina cheiro de esmalte de acetona aquela coisa mais ou menos assim cheiro de grama de musgo pegando em frutas a gente vê compotas de ameixa ameixa preta em calda total aqui frutas mais em compota melaço geleia de amora de framboesa basicamente isso não vi mais nada vamos ver depois de aerado como ele vai exportar no final agora só porque eu não vi mais nada veio uma ligeira baunilha aquele arominha de tabaco de baunilha apareceu aqui olha bem interessante tá um aroma elegante tem essa baunilha esse tabaco frutas em forma de compota um pouco desses aromas terciários de cogumelo de chão molhado de aquela coisa de vinho do porto vinho da madeira bem interessante gostei do aroma já é um aroma de um vinho já velho não velho que tá ruim tá vinho velho é um vinho que já chegou na sua maturidade 2018 pra 2024 6 anos não sei se ele tava nas condições ideais lá no free shop tem ar-condicionado não sei se ele tá guardado há tanto tempo em outros lugares assim tá mas vamos ver agora como ele se porta na boca na boca totalmente essa coisa de compota fruta já em forma de geleia vinho do porto parecido com vinho do porto é um mel eu gosto bastante disso um vinho já atingiu totalmente a sua maturidade tá aguenta mais um tempinho mas um vinho totalmente maduro acho que ele já tá assim no ápice dele de maturidade é uma acidez boa taninos bons e uma persistência de 7 quase 8 segundos aqui vou de novo é isso aí é esses sabores na boca dessas compotas uma acidez excelente taninos firmes porém que não incomodam é um pouquinho de álcool aqui atrapalhou esquentou um pouquinho é e uma persistência mais ou menos de 7 8 segundos sobre a harmonização eu acho que pode pegar esse vinho aqui e colocar realmente com uma comida um pouquinho mais forte tá ele tem uma entrada média um pouquinho pra cima mas é um vinho mais complexo tá então pensem pode ser um um cordeiro com algumas especiarias um alecrim é uma massa com ragu mais pegado tá uma comida mais forte essas carnes de caça até essa codorna aí o perdiz vai muito bem também que é uma carne de ave um pouco mais escura né é as trufas isso tudo vai muito bem com esse vinho porque é um vinho bem complexo já atingiu uma maturidade boa a minha nota pra esse vinho é nota 92 muito legal esse vinho vale muito a pena já atingiu aí a sua maturidade deve aguentar mais aí pela acidez pelos taninos mais uns 4 anos no máximo e deu o crescimento já se foi dele mas está excelente gostei muito dele e vou aproveitá-lo agora e fazer um belo prato pra acompanhá-lo eu agradeço que assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e peço que você divulgue o nosso canal pra amigos familiares e outras pessoas que curtem vinhos um abraço a todos e cheers cheers Tchau!